Quando mostro com medo, ou mais, quando falo de amor ou desejo, sua boca se troste na macia vermelha. Mas se dessa garganta, das cordas escondidas, nesse peito sufocado, desse coração atrapalhado, surge uma nota brilhante de cristal transparente. Minha cara invade a cena, rasga a vida, mostre o brilho agudo musical. Quando canto um segredo, quando mostro com medo, ou mais, quando falo de amor ou desejo, sua minha boca se mostra macia vermelha. Mas se dessa garganta, das cordas escondidas, nesse peito sufocado, desse coração atrapalhado, surge uma nota brilhante de cristal transparente. Minha cara invade a cena, rasga a vida, mostre o brilho agudo musical.